E uma caminhada reuniu uma multidão na Orla do Leblon. Todos cobravam que a lei estadual sobre a criação de centros de tratamento do autismo seja cumprida. Anabel Reis acompanhou. Camisas azuis e passos firmes para conscientizar a população sobre o autismo. A caminhada organizada pela ONG Mundo Azul reuniu centenas de pessoas na Praia do Leblon, zona sul carioca. A ideia principal foi chamar a atenção, conscientizar a sociedade, chamar a atenção das autoridades para o crescimento da incidência do número de casos de autismo no nosso país. Maiara participou com os dois filhos autistas para chamar a atenção de outras famílias que não conseguem chegar a um diagnóstico. Eu desconfiei quando eles tinham um aninho, que são os dois autistas. Mas aí falaram que era coisa da minha cabeça, que era por causa da idade, que eles não andavam, que eles não falavam. Aí aos cinco anos de idade, com várias tentativas de neuro, aí eles me deram o diagnóstico no Hospital Fernandes Figueira. O objetivo da ação é cobrar que a lei estadual que determina a criação de centros de tratamento seja cumprida. Além disso, sensibilizar a população da importância da inclusão de pessoas autistas. E foi justamente isso que aconteceu com a atriz Júlia Gant. Ela estava passando por aqui e viu toda essa ação e agora ela já está até aqui vestida com a camisa do movimento. Não foi isso, Júlia? Já estou no meio aqui de um movimento lindo, assim. Eu simplesmente vim andar para fazer meu exercício de domingo e tal. E estou achando muito bacana, porque é muito importante isso. Autoridades como políticos e juízes também estiveram presentes no evento. Eu creio que o principal objetivo é esse. É você trazer o conhecimento sobre o assunto, a importância e também com isso, então, você acabar com esse preconceito. Novas medidas que atendem os autistas foram anunciadas. Durante essas semanas aí, a clínica da família, todos os seus profissionais da rede de saúde, terão a capacitação. Eles vão ser capacitados por técnicos para informar e para orientar o autismo. O autismo tem graus diferentes e, por isso, tratamento específico para cada caso. Mas, em comum, tem a importância do envolvimento da família e da sociedade. Esse movimento aqui é muito importante para que todos nós venhamos a conhecer o que é ser autista, o que é uma família sofrer com esse preconceito. E, alguns anos atrás, ninguém sabia o que era autismo, né? Autismo não é só no mês de abril. O autismo é todo dia e a nossa luta está aí diariamente. E conscientização também não é só em abril, é todo dia.